Eu sei que vou ficar com medo, me deixa ver. Quem sofre depois sou eu, né? Que aí não dorme. É. Preciso de tempo para preparar isso. É, chate, temos um problema aqui, hein? Dei 15 hits no bicho, o bicho não mexeu, a vida dele... Não, tá, tá aí. Vou derrubar ela. Ai! Vamos ver se esse bicho é forte, pode ser até alguma coisa. Eu não estou pronto. Puta merda! Vamos até ela hoje também. Eu tenho que arrancar um nível dela. Meu Deus! Beleza, ferrou. Ferrou muito, mano. Se eu ficar apanhando esse bicho aqui, eu estou lascado, vou morrer. Mas, Chief, faz o bagulho para liberar a terceira... O Novo Fakus estava me falando aqui que vocês morreram 83 vezes nessa porra. Ah, ele faz que eu falo assim, pode fazer, amigo. Eu estava de esperar no chat. Meu Deus do céu! Não faz esse bagulho, cuidado com esse bagulho. O que ele ia fazer? Não, eu estou longe ainda. Ah, tá. Não, mas já liberou para você a missão. Liberou? O bicho leva 50, né? Já, achei, já. Apesar que eu não sei se libera não, Odris. Talvez tenha liberado para mim só porque eu estava no nível 50. É que eu estava contigo na páreo. É, também acho, mano. Fodão. Não vou tocar esse bicho não, guys. Lascou. Tem que fugir. Meu Deus, morreu uma vez! Não desespero. Não dá para dar um pezinho, não? Não tenho poções. Eu estou com uma posição de desibilar a morte. Entrou o meu Elixir, né? Eu acho que entrou, guys. Não sei se entrou não. Espera que o meu escudo vai voltar também. Voltou. Você usou a poção e já desibiu a morte, viu? Aí, fodeu. Morreu ou não, né? Uhum. Morreu ou não, né? gan players. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, cara. Bom, zeramos a campanha, né? O objetivo foi concluído, né? É. Vai lá. Você abusou, cara. Eu abusei, cara. Abusou e abusou muito. É porque eu usei a pote e eu não sabia o efeito da pote. A pote é, quando eu morri, ele ativou o escudo de fogo de novo. Não, ele ativou seu escudo de fogo e a pote. O que a pote fez? Eu não entendi o que a pote fez. Ela te deixou meio imortal durante um tempinho, de todo jeito. Tem que pegar o clipe e ver. Mas eu vi seu escudo ativando e eu falei pra você. Mas acho que tá com delay, né? Falei, você já ativou sua pote. Eu não tinha entendido. Eu me arrisquei, mano. Eu pensei que a pote não tinha ativado. Eu pensei que tinha ativado de novo o escudo de fogo. Não, ativou os dois, se não me engano. Mas o efeito é bem parecido. O efeito visual na tela é bem parecido. A pote, pelo que eu vi, é vermelha também.